Vamos, então, para a nossa aula 2 da semana. E repito, se você quer crescer o seu Instagram, se você quer aumentar o seu engajamento, se você quer ter mais seguidores e fazer com que o seu Instagram venda para você todos os dias, assista todas essas aulas até o final. E lembrando que no final das aulas a gente vai dar um bônus, nós vamos ensinar como você pode criar imagens incríveis sem tê-las. Tudo isso com a inteligência artificial no chat CPT, que é o DAWI, beleza? Vamos, então, para a segunda aula de hoje da semana. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Pessoal, me fala aí se vocês estão vendo, beleza? Beleza, então vamos lá. Bom, hoje nós vamos falar sobre planejamento de conteúdo. Isso é algo que o Instagram está cada vez mais olhando de perto. Ele está entregando cada vez mais conteúdos de valor para os seus usuários, ou seja, aqueles que mais fazem conteúdos de valores para o seu público, o Instagram entrega cada vez mais. Então, antes de qualquer coisa, você precisa definir os objetivos. Qual é o objetivo que você quer com aquela postagem específica que você está fazendo? Depois disso, você precisa tomar um cuidado extremo em parar de prometer e colocar em suas postagens as premissas. Prometer, além de não vender, as pessoas já estão cansadas de sempre verem e ouvirem as mesmas coisas. A premissa que você vai fazer na sua postagem, a pessoa vai entender que ela precisa de você sem que você precise falar que ela precisa de você. A premissa é uma verdade incontestável. Então, quando a pessoa ouvir essa verdade incontestável, fica mais fácil de você conseguir vender para essa pessoa que está ali olhando e ouvindo o seu conteúdo. Eu gosto bastante de um exemplo que eu dou, que é da energia solar. Qual é a verdade incontestável hoje da energia solar? Uma delas é que se você instalar a energia solar na sua casa, quando você for vender, a sua casa vai valer mais do que a casa do vizinho no mesmo condomínio só pelo fato de ter a energia solar instalada. E isso é uma das premissas. Existem outras premissas que vocês aí que estão engenheiros eletricistas, depois me contam aqui nos comentários quais outras premissas que existem para esse caso. Então, vamos lá. Lembrando que o Instagram, como eu já disse, ele entrega conteúdos de valor. Então, diversifique sempre as suas postagens. Sempre coloque reels, faça feed de conteúdo, coloque os stories. Lembrando que os stories, como eu já disse em algumas aulas anteriores para vocês, os stories é onde você se comunica com o seu público e os stories é onde você faz a venda do seu produto ou do seu serviço. O feed, gente, é para você educar o seu cliente, educar a sua comunidade. E o Reels, além de você entreter, você também educa, tá bom? Conteúdo de valor. Você precisa sempre ensinar algo à sua comunidade. Eduque. Por que ele precisa do projeto, por exemplo, para reformar de um banheiro? Por que ele precisa fazer? Por que ele faria a energia solar na casa dele? Ou por que ele precisa daquela roupa que você vende? Então, nossa, ainda eu coloquei no pudim, olha que bacana, tem outro exemplo. Ou por que ele precisa do seu pudim, entendeu? Então, assim, é sempre voltado para a premissa. Você precisa educar ele para que ele venha com mais facilidade para você. Se você fizer, por exemplo, postagens, postagens, exemplificando para o cliente o porquê ele deve fazer um projeto. Antes de quebrar o piso do banheiro dele, você vai explicar, você vai deixar claro para ele a importância disso. Você pode ter certeza que tem várias pessoas que não fazem projeto que vão fazer projeto do banheiro específico com você porque você está educando, você está mostrando e dando o valor que você realmente se importa com as dores dele. Usar hashtags também é importante. Tem pessoas que ainda vão lá no Instagram e procuram, por exemplo, marketing, arquitetura, arquiteto, bolo. Eles sempre procuram pelas palavras-chave. E aí as hashtags é importante você colocar no seu texto ali no final para que a pessoa também te encontre pelas suas hashtags, tá? Voltando um pouquinho ali em cima, em relação aos reels, o feed ou stories, ele tem no feed o carrossel que você pode fazer uma sequência de postagens ali dentro. Eu gosto de no máximo oito. Mais que oito eu já acho que fica cansativo. Eu mesmo não olho, eu acho que fica muito cansativo. Então até oito posts dentro de uma mesma postagem é bacana, mas que isso fica muito cansativo. E o post único vocês precisam fazer de que forma? Façam o post único pensando que a pessoa pode salvar e passar para frente essa informação. Então é algo muito rápido, muito lúdico e muito simples que vai trazer mais valor para a sua comunidade você fazendo esse post único, tá? Esses conteúdos de valor que eu disse para vocês anteriormente é uma palavra resumo. Dê valor ao seu produto ou ao seu serviço. Se você fizer isso quando você estiver fazendo as suas postagens, criando o seu conteúdo, você parar e analisar e ver qual é realmente o valor que o seu produto ou seu serviço tem, pode ter certeza que vai dar muito certo, tá? As hashtags é importante você colocar, como eu já disse, porque ele vai atrair mais pessoas, pessoas que ainda buscam por conteúdos específicos, elas vão te encontrar com mais facilidade, que você vai estar marcada naquela hashtag específica. E tem uma ferramenta que eu gosto bastante de trabalhar, que é a TagsFinder. É só para colocar lá no Google, TagsFinder, que vai aparecer. Eu uso a forma gratuita dela também, então é super simples. Você vai colocar ali o que você vende, o seu produto ou o seu serviço, ele vai te dar algumas hashtags importantes. Não precisa ficar colocando muita hashtag não, tá, gente? Eu deixei aqui também, depois eu deixo nos comentários o link direto, mas é bem fácil, ó. É tagsfinder.com.br.br. Então, é bem bacana esse conteúdo também, é bem fácil de você trabalhar com ele. E as legendas é um assunto que eu quero conversar com mais calma com vocês. O que acontece na legenda? Eu até vou descompartilhar aqui a minha tela com vocês, para eu falar um pouquinho desse assunto. O que acontece com as legendas, tá? Há alguns anos atrás, eu percebi que as postagens, elas eram, por exemplo, a pessoa colocava uma imagem e não colocava muita informação ali e na legenda também não colocava muita coisa e o contador não ia para frente. O que a gente estudou e o que a gente tem feito que tem trazido bastante resultado para nós, tá? Quando você vai fazer, por exemplo, uma postagem que é uma foto específica, Tati, eu posso colocar uma foto? Pode, por exemplo. Eu vou dar um exemplo de uma arquiteta. Uma arquiteta vai e ela fez o projeto de uma casa e a casa vai ser entregue para o cliente. Ela vai lá e tira a foto da fachada e ela coloca nos comentários, na legenda, né? Na verdade, nos comentários, desculpa. Na legenda, ela vai explicar o que ela fez naquele projeto, como ela colocou, quais foram os materiais que ela utilizou. Então, você vai dar valor à imagem que você tem em cima. Pelo amor de Deus, não posta foto e não coloca nada na legenda. Não tem. Você precisa dar valor ao seu trabalho. Então, fazendo isso, você vai dar valor, tá bom? Eu vou, de novo, compartilhar com vocês a minha tela. Então, é importante que você coloque a sua legenda, escreva realmente o seu produto, o seu serviço ali, explique o que você está postando. A legenda, ela deve ser como se fosse um complemento da sua postagem. Igual eu falei antes, se for apenas uma imagem, o texto, ele precisa condizer com aquela imagem. Então, você não vai postar a foto de uma casa e vai falar no banheiro que tem dentro da casa. Não vai adiantar, a pessoa não está vendo o banheiro. Então, se você postar a fachada da residência, fale sobre a fachada da residência. Isso vai trazer engajamento, por quê? Inclusive, o Instagram vai entregar, porque ele consegue fazer essa leitura que o que está sendo postado e a legenda, ela condiz. Então, ele consegue entregar para quem realmente está procurando o seu conteúdo. Ele precisa ter um texto que atraia e converta. Não inicie com perguntas. Se você puder, como eu já expliquei anteriormente, inicie sempre com uma premissa, uma verdade incontestável que o seu produto ou o seu serviço tem. Você pode ter certeza que você fazendo isso, você vai engajar com as pessoas, as pessoas vão se sentir mais à vontade em estar com você, em estar recebendo o seu conteúdo. É importante também você chamar o seu público para que ele comente, para que ele vote. Você precisa incentivar que ele participe ativamente. Mas uma coisa que eu preciso falar para vocês, não adianta vocês chamarem ele para comentar ou para fazer uma votação e parar por aí. Se o seu consumidor, se a sua comunidade está engajando com você, está te perguntando, está te parabenizando, responda. Você fazendo isso, você vai trazer muito mais engajamento, muito mais confiança. A pessoa vai se sentir mais à vontade estando conversando com você e você consegue fazer com que essa pessoa seja um futuro cliente seu, seja o nicho que você tiver hoje na construção civil ou seja o nicho que você tiver hoje em qualquer coisa que você venda ou que você produza, tá bom? Então, gente, essa foi a segunda aula. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E como eu disse anteriormente, acompanhe o nosso canal. A gente vai ter ainda vários assuntos para falar sobre o Instagram. E até o final das aulas, eu tenho certeza que se você pegar essas dicas que a gente está dando na primeira aula e agora na segunda aula, você já vai ter, sim, mudanças muito bonitas no seu Instagram. Tá bom? Eu sou a Tatiane e eu adorei falar com vocês. Espero vocês no próximo vídeo.